Fala aí galera, amigos, jogadores de Xbox, esse é o Crizon Dragon, um dos jogos de lançamento também do Xbox One, assim como o Lococycle, que foi o outro review que eu fiz. E esse aqui é o sucessor espiritual do Panzer Dragon clássico de Sega Saturno, só que não chega nem aos pés do antigo, né? Um joguinho bem básico, aquele shooter on rail, bem safado, não tem muito o que dizer, né? Você voa, vai pra frente e atira. Alguns poucos momentos você vai ter liberdade com o dragão, mas no 90% do jogo você vai estar voando automaticamente, só vai controlar a mira. Aqui é a primeira conquista que você provavelmente vai fazer no jogo, do Abiral Roll, que é dar o rolamentinho aí, quem já jogou Star Fox, quem é das antigas aí sabe do que eu tô falando. E é isso aí galera, um joguinho bem safado, não tem muita criatividade não, gráfico mediano, jogabilidade meio presa, som fraco, não tem nada espetacular. Um joguinho bem mediano, bem vergonhoso pra falar a verdade, né? Um exclusivo que não faz falta em nenhuma plataforma. Basicamente é isso, vou mostrar pra vocês um pouco do menu de seleção de fases, aí você pode aprimorar o seu dragão, pode comprar itens, pode comprar outros dragões, mas não muda muita coisa não. Tem os atributos ali, você pode alterar o poder do dragão, tem a mission selection aqui, não tem muita missão e o jogo é bem fácil, bastante conquista, tem a garagem de dragão onde você pode alimentar o dragão, você pode evoluir o dragão, mas o processo de evolução, de configuração é bem fraquinho, o jogo te obriga a pegar determinados itens que só alguns chefes jogam, que só alguns chefes liberam, então o jogo não deixa você evoluir do jeito que você quer. Então é uma coisa muito automática e sem graça e mal planejada. Essa aqui é a primeira batalha com o primeiro chefe aqui, o primeiro grande chefe do jogo, nada espetacular, você explode uns testículos gigantes nas costas do dragão, pô, criatividade zero, né? Um joguinho bem chatinho, pra quem gosta de conquistas, vale a pena. Só zerar no modo normal lá, no modo clássico, já libera 100 pontos no final do jogo, o jogo é bem fácil, o legal, uma das coisas interessantes do jogo é que você pode contratar um ajudante, né? Um dragão, um piloto tem um dragão ajudante e os amigos da sua lista de amigos da live que tiverem jogado o jogo podem ser um desses pilotos. Então você pode contratar um amigo seu aí, dependendo do dragão, do nível do dragão dele e do nível da pessoa, vai poder te ajudar bastante aí se a pessoa tiver jogado bastante o jogo. Se o seu amigo for um noob e tiver um dragão podre, não vai ajudar muita coisa. E isso influencia no preço, né? Pra você contratar. Você contrata na verdade são players, né? Players que jogaram o jogo, incluindo seus amigos. Isso é uma coisa bacana, que você também pode ver no Forza, no Drive Atar. Aqui ficou uma coisa, uma coisinha aí, um detalhe, mas nada que salve esse jogo, né? Tá vendo ali o dragão indo na frente, você pode colocar ele na retaguarda pra te proteger ou na frente pra ir atacando. Bom, o jogo não tem muita criatividade, não tem muito o que falar. Não recomendo o jogo, a não ser que você queira fazer conquistas rápido. Porque não vale, realmente não vale. Pra quem jogou o Panzer Dragon, o verdadeiro Panzer Dragon, esse Crimson Dragon é passável. Não vale a pena. A não ser que você compre numa promoção, mas pagar preço cheio nele não vale a pena. O joguinho básico aí de... seria um live arcade, né? É isso galera, espero que a minha nota final e minha consideração final seria uma nota 3 ou 4 pra esse jogo. Espero que vocês tenham gostado do review. Espero ter ajudado vocês. Vejo vocês na live. Grande abraço a todos os meus amigos aí. E você que tá assistindo o vídeo. Abraço, tchau, tchau. Tchau.